Os números de Renato Paiva à frente do Esporte Clube Bahia são tenebrosos e batem recordes, recordes infelizmente negativos. A situação interna vivida pelo clube é também tenebrosa e isso tem ficado cada vez mais evidente. Hoje a gente viveu um dia movimentado, intenso, turbulento, com algumas novidades que pegaram alguns de surpresa e outros nem tanto. E a sensação para quem acompanha de fora e às vezes não tem acesso a tudo que acontece internamente, e tem sido cada vez mais difícil ter acesso a tudo que acontece internamente, é de que a qualquer momento uma bomba relógio vai explodir. Eu falo como produtor de conteúdo, como comunicador, mas eu falo sobretudo como torcedor. A sensação que a gente tem que a qualquer momento tudo vai ruir e alguma coisa vai ser feita para poder realinhar a rota. Evidentemente que a janela de transferências até aqui, faltando três dias para o seu desfecho, tem sido boa. Não tem sido extraordinária, mas também não tem sido ruim. Tem sido boa. Gilberto estreou bem, Cândido estreou bem, a perspectiva com o Ratão é positiva, a perspectiva com o Adriel é positiva. Léo Cittadini, por mais que não venha com essa sensação que vai ser titular logo de cara, é um cara que pode contribuir e agregar se estiver saudável e não vem para uma posição que é emergencial, mas vem para uma posição que é necessária, sem sombra de dúvidas. E a gente tem expectativa para poder vir pelo menos um jogador que possa ter a capacidade de definir melhor jogadas do que Everaldo, Mingotti e companhia limitada. Ou seja, um camisa 9 que vista a camisa que chegue com status de titular para poder, pelo menos em tese e eu espero que na prática também, resolver os nossos problemas ofensivos, a nossa ineficiência, que tem sido algo que tem incomodado bastante. Mas como é que fica Renato Paiva em meio a toda essa história? Como é que fica a situação do treinador que, de maneira extremamente justa, tem o seu trabalho extremamente questionado? Como é que fica o português que veio cercado de expectativa, com características que tinha algum tipo de alinhamento com aquilo que era proposto pelo projeto do City Football Group para o Esporte Clube Bahia em um ano transitório, de trabalhar com jovens atletas, de trabalhar com uma base, de ter feito pelo menos um trabalho de destaque na América do Sul, por mais que ele tenha encontrado algo já em andamento, desenvolvido ou pré-desenvolvido lá na equipe independente Del Valle. Então, dialogava bem com o que era praticado no Brasil, por mais que a Liga Brasileira seja completamente diferente da Liga do Equador, só que é mais próxima à Liga do Equador do que outras ligas, né? Que a gente percebe de adores se desenvolverem e não serem testados no nível próximo ao nosso, acho que deu para entender mais ou menos. Mas faltou algo importante para esse primeiro ano de projeto, para esse período transitório, a casca. A casca capaz de saber atropelar, entre aspas, algumas etapas do desenvolvimento de um jogo bonito, que é pregado pelo City Football Group, que foi pontuado por Fernando Soriano, que é frequentemente pontuado pelo Renato Paiva, do estilo do City e tudo mais, com o, entre aspas, fazer o que tem que ser feito. E hoje, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. A gente precisa de um time que, além de tentar desenvolver um jogo de saída de bola com o goleiro, de alinhamento defensivo, com participação direta dos zagueiros na construção e outras coisas mais, a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E se tornar competitivo. E ter um zagueiro que, de certa forma, saia para o jogo, mas que tenha como sua capacidade principal destruir, combater e estar alinhado com uma marcação ajustada, que não necessariamente força a todo momento uma linha alta, uma linha de impedimento e coisa do tipo. A gente precisa de jogadores que, lá na frente, tenham a experiência e a casca necessária, a maturidade necessária, para saber que, nos momentos difíceis, precisa chutar, precisa definir, precisa finalizar, precisa acabar com a jogada. E, no momento que a gente percebe, é uma equipe que tem seus lampejos, que tem um ou outro bom jogador, que tem até uma capacidade técnica e um ou outro ajuste tático na hora de construir. Mas não tem aquela gana final, aquela ambição final de buscar o gol, de resolver o problema, de resolver a situação, de espantar a maior fase com personalidade e com atitude. E um treinador cascudo, vivido, experiente, e não entenda o experiente como retrógrado e ultrapassado, tá? Por favor, existem diferenças nisso. Eu não estou pedindo aqui um cara retrógrado e ultrapassado, enfim, não é a linha que eu acho que deve ser seguida. Então, enfim, eu acredito que, se tivesse um treinador com essa capacidade, com essa casca, para poder chamar essa responsabilidade, suportar e saber dialogar, de certa forma, com o principal ativo do clube, que é o seu torcedor, certamente esses atletas que encontram com dificuldade e talvez não tenha maturidade suficiente, iam desenvolver algumas características que fizessem com que a gente passasse pelos momentos de crise com um pouco mais de dificuldade. E essa, infelizmente, não é a realidade do treinador Renato Paiva. Essa não é a realidade do treinador Renato Paiva. Ele pode defender os atletas, ele pode, de certa maneira, conhecer de tático, pode não ser um cara burro, né? Não duvido disso, apesar de ele demonstrar em algumas situações que é, ou que parece ser, né? Mas ele não tem essa capacidade de filtrar, de proteger e levar internamente para um desenvolvimento, para uma resposta em campo. Ele parte para o confronto, para o embate. E já há algum tempo, as coletivas são muito mais para justificar e tentar extrair algo de bom de uma situação que dificilmente você vai encontrar algo bom. E se você encontrar, é difícil você colocar na balança e pontuar que isso merece mais destaque do que algo ruim, do que propriamente encontrar soluções alternativas e fazer com que o time saia desse lamaçal, saia desse momento caótico, saia dessa enxurrada de adversidades. Então, pela primeira vez, pela primeira vez, eu estou com a sensação que, e é sensação, não é informação, tá? Não tenho notícias com relação a isso. A única notícia que a gente tem sobre treinador é com relação a uma fonte de Rogério Ceni muito próxima, que confirmou uma sondagem por parte do Bahia, talvez para ser um plano B, ou porque ele já tem algo aí em mente para poder fazer e tudo mais, enfim. Mas eu tenho a sensação, pela primeira vez ao longo dessa trajetória, do Bahia com City Football Group, de Renato Paiva como treinador do esporte do Bahia, que a depender do próximo resultado pode ter uma demissão. A sensação que eu tenho é essa. O Bahia está na zona de rebaixamento, o Bahia vive um momento delicado, o Bahia não consegue fazer gol sem sofrer, o Bahia sobe uma montanha absurda para poder conseguir um empate, para poder não ser vazado em nenhuma partida. A sensação que a gente tem no final das contas é essa. Isso dentro da zona, isso com todas as dificuldades no mundo. Então mesmo com a janela fechando agora, mesmo com os reforços ficando à disposição de Renato Paiva para poder jogar, e de certa forma encontrar algumas alternativas, algumas opções, pela primeira vez ao longo dessa caminhada, eu tenho a sensação que a depender de um resultado pode ter uma queda. Muita gente me encontrando na rua, agora mesmo voltando para Salvador, no aeroporto, no seguidor parou, na Fonte Nova, e enfim. Em diversas oportunidades que a gente tem de dialogar com vocês, pergunta, Bava, pô, será que se perder para o Corinthians ele cai? Pô, Bava, será que se perder para o São Paulo ele cai? Pô, será que se acontecer isso ele cai? E agora, pela primeira vez, eu tenho a sensação que se perder para o América, é bem provável que ele cai. Não é uma informação, novamente, é uma sensação, por tudo que foi construído até aqui, e por essa notícia que eu mesmo duvidei de Rogério Senne, mas eu mesmo comprovei na minha busca, na minha apuração, junto com o meu querido amigo Santiago Oliveira lá do Jornal Massa, que foi sondado, Rogério Senne. Então, enfim, eu acho que chegamos nesse nível, e agora é aguardar o desenvolvimento ao longo da semana, da próxima, dependendo do resultado. Eu reitero que já falei em outras oportunidades, você pode discordar nos comentários, não tem problema, mas eu jamais vou torcer contra o Bahia para a queda de um profissional, de um técnico, por mais que você perceba que lá na frente seja melhor, isso mesmo, ele sair, eu não acredito que torcer contra o time no meu coração é a alternativa, a opção, então eu vou torcer demais para o Bahia ganhar do América Mineiro no próximo domingo, mas a sensação atual minha é essa, de que em caso de derrota ou até empate pode acontecer essa mudança. Olha, vamos trazer aqui um número, antes de fechar o vídeo, que chama atenção negativamente, para a gente poder trazer à tona e ter dimensão do quanto o momento do Bahia é ruim, e o quanto isso tudo, reverberando a impressão, pode afetar uma decisão como essa da queda de pilot. O extracampo trouxe o Bahia em 2023, será a pior campanha da sua história na série A dos pontos corridos. Até o momento, 17 rodadas, o clube tem números piores que em 2014, ano que foi rebaixado com 37 pontos totais. Em 2011, o Tricolor escapou com 46 pontos, tá? É um dado que chama atenção. O outro é do Sofa Score, publicado recentemente depois da partida contra o São Paulo. Bahia venceu apenas um dos seus últimos 17 jogos, um triunfo, 10 empates, 6 derrotas, 25,5% de aproveitamento, 12 gols marcados, 21 gols sofridos, 19 grandes chances, 55 grandes chances cedidas, mais do que o dobro, 14 chutes para marcar, 7,8 chutes para poder sofrer gol. Tá? Essa é a situação do Bahia de Renato Paia. Então, é um vídeo opinativo, sobretudo, mas também poder trazer dados e uma sensação enquanto torcedor acima de qualquer coisa. A corda tá no pescoço. E eu acredito que o Roussit, pela primeira vez eu tô com essa sensação, pode ir contra os seus próprios princípios, ideias, metodologia e tomar uma decisão de acordo com o que o momento pede. E você? Pensa o quê? Fala nos comentários. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Bahia do Nordeste. E você?